E no dia 16 de dezembro de 2021 vai estrear o terceiro filme do Homem-Aranha, intitulado Sem Volta Pra Casa. E tá sendo uma verdadeira guerra pra conseguir os ingressos pra assistir esse filme. Bom, mas por quê? Por que tudo isso? Nós vamos ver nesse vídeo aqui. Então, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Minha Vida On. Só lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva. Vai ser muito, mas muito, mas muito importante pra mim. E não esqueça do like, beleza? Bom, vai estrear o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Que tá mexendo a cabeça de todo mundo. Muitas pessoas tentaram comprar o ingresso antecipado nos sites que abriram. E os sites que tem servidores imensos caíram. O pessoal não tá conseguindo comprar ingresso. Não estava conseguindo comprar ingresso. Não sei como tá a situação de hoje. É porque o pessoal deseja, mas deseja assistir na estreia esse filme. Mas por que será tanto, mas tanto estardalhaço assim pra assistir esse filme? Por que será? Primeiramente, o filme assim, ele não é... Ele tá numa fase aí da Marvel, né? Mas ele vai abrir um assunto interessante dentro do UCM, né? É o universo cinematográfico Marvel, né? Que segue lá a história. E vai juntar os multiversos, né? Então tem toda uma teoria aí, que já tá quase confirmada. E vai aparecer os outros Homens-Aranhas. Os outros filmes lá do começo da década de 2000. Que é o Tobey Maguire. Que eu adorei esse Homem-Aranha. Pra mim é o melhor de todos. O Andrew Garfield, que eu até curti, mas eu não gostei muito do jeito dele de Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é mais nerdão e tudo mais. Muito mais o estilo do Tobey Maguire. Agora o Andrew Garfield é mais um tipo um bad boy, sei lá. Tentando ser um nerd. Bom, mas enfim. E o Tom Holland, né? Que é o atual Homem-Aranha do UCM. Que ele nem é nerd, mas ele também tem uma pinta também de bad boy. Pelo menos eu consigo enxergar isso. Mas ele também tá fazendo um papel bacana de Homem-Aranha. Pra mim ele é o segundo melhor. Claro que o Tobey Maguire é disparado pra mim o melhor. Lembra da nostalgia, da trilogia do Sam Raimi lá. Pra mim foi incrível. E todo mundo tá louco lá pra assistir esse filme do Homem-Aranha. Porque eles vão mexer aí com os multiversos. Então vão trazer, já tá super confirmado sobre os três que lançou. Que vai chegar vilões, né? Dos filmes do Sam Raimi, da trilogia lá do Homem-Aranha de 2000. E começou em 2000, né? Que é o Duende Verde. O Homem-Areia. Talvez vai aparecer o Venom. Tão falando que vai aparecer. É tudo suposição, né? A gente não pode falar nada até estrear o filme. O Andrew Garfield vai trazer o Homem-Largarto, talvez. Vai trazer o Eletro também. Enfim. Basta esperar. Mas o grande estardalhaço, tá? É que trazer esses dois Homem-Aranhas. Eles vão se unir, né? Com o Tom Holland. E aí eles vão lutar. E vai ter o Doutor Octopus. Vai ter o Duende Verde também. Bom, vai ser uma misturepa. E aí todo mundo tá doido pra assistir. Só lembrando que a grande última explosão, assim, do pessoal querendo assistir. Morrendo pra saber o que ia acontecer e tal. Foi em Vingadores Ultimato, né? Que era um filme que fechava uma fase aí do UCM. Que trazia o Thanos, né? Que foi uma continuação da Guerra Infinita. Que foi um filme incrível. E foi o Ultimato que eu mesmo vivi, né? E, cara, eu tava super hypado pra assistir. Falava que ia lançar o trailer. E eu tava maluco. Sempre atualizava lá no YouTube pra ver se lançava o trailer. Ah, vai lançar agora. Todo mundo se prepara pra lançar. E não sei o quê. E eu ficava maluco lá pra ver o Vingadores Ultimato. Por quê? Porque é uma história de conclusão. A gente sabia que era uma coisa épica, né? Aqueles dois diretores que, infelizmente, esqueci o nome. Agora, por favor, me perdoem. Que trabalharam duro lá no Vingadores Guerra Infinita. Também trabalharam em alguns outros filmes lá do UCM. E agora não tava pra fazer o final, cara. Tipo assim, um ciclo final. Claro que abriu outros, né? Depois daquele. As pessoas não sabiam o que ia acontecer, né? E até lá a Guerra Contra o Thanos. Eles iam voltar no tempo. E quem será que ia pegar a manopla? E aí todos os heróis iam se unir. E não sei o quê. E, tipo assim, ia ser um grande feito, né? Então, já tava mais que datado. Eu tava bem na cara que esse filme ia arrecadar bilhões. Ia bater recordes. Com certeza ele bateu, né? Chegou no primeiro lugar. Se eu não me engano, agora, o Avatar tá em primeiro lugar de novo. Porque teve uma exibição em alguns cinemas aí. Porque em breve, né? Daqui a uns dois anos, se não me engano. Um ano, dois anos, não sei. Já vai lançar o Avatar 2, né? Com outra tecnologia, outra coisa, não sei o quê. Mas, tão todo mundo apostando que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai tomar posição de primeiro lugar nos filmes mais assistidos de todos os tempos. E eu não duvido, não. Porque, como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, muitas pessoas estão se estapeando no cinema. Tem até um vídeo aí, né? De uma fila do México. Que uns caras estavam saindo no soco. Teve um cara que tava chutando a cabeça do outro. Porque ele passou na frente da fila e queria ir no ingresso primeiro, né? E outra coisa que também tá acontecendo é que muitos cambistas estão chegando lá pra comprar os ingressos lá na boca do caixa do cinema e estão comprando 80, 90 lugares. Estão vendendo os ingressos a preços absurdos. Tipo de 70, 120 reais, 150 reais. E só você pesquisar aí nos sites aí de vendas aí na internet porque vai encontrar muitos números, né? Eu lembro que quando eu fui assistir Vingadores Ultimato, estreou acho que numa quinta, eu fui numa sexta. Fugi de todos os spoilers possíveis. E eu lembro que eu também comprei junto com o da Capitã Marvel. Então os dois... E eles enfiaram um pouco a faca dos Vingadores Ultimato, né? No preço. Que sabia que era um filme que todo mundo ia assistir. Que ia ter lá um estardalhaço muito grande. Então os caras, eles cobraram a mais no Vingadores Ultimato e eu paguei. Se eu não me engano, acho que os dois ingressos foi entre 50 e 60 reais eu paguei. Porém, né? Uma coisa de 120, esses preços aí absurdos, com certeza eu não iria pagar, né? Uma coisa pra mim super... Super impossível de pagar. Porque, tipo, eu acho muito sem noção a pessoa pegar, né? Esse dinheiro pra pagar no ingresso de filme. Mesmo que seja um filme super incrível. Eu mesmo não assisti nenhum filme do Tom Holland no cinema com o Homem-Aranha. E eu gostaria de assistir esse daí. Porém, eu não vou por quê? Porque eu ainda não fui vacinado. E antes você fala, não, Lucas, porque você é antivac, alguma coisa assim? Não. Já lancei já um vídeo aqui no canal. Foi o primeiro vídeo do canal. Falando que eu tenho fobia à vacina. E só em 2023 vai lançar a vacina em spray. E sim! Vai lançar a vacina em spray sim. Porque tem muitas pessoas que eu falo, às vezes, na internet. Ah, que bom da vacina em spray. E o pessoal chega em mim e fala. Isso daí é fake news. Vacina é só no braço. E não. Vai ter vacina em spray sim. É só você ter um pouco de consciência. Dá uma pesquisada no Google. Que no UOL. Em outros grandes meios, assim, estão falando sobre a vacina em spray. Já fizeram reuniões sobre isso. Já entregaram a papelada lá para o órgão. Lá para o órgão de saúde. Cara, eu estou esquecendo todos os nomes agora. Mas, enfim. Vai ter e desencana. Se você pensa em alguma coisa que é fake news. Dá uma pesquisada antes, beleza? Não vai chegando no pessoal e falando que isso é fake news. Porque isso aí é uma coisa bem chata. Para eu ouvir. Porque eu estou pensando sempre isso. Às vezes, quando eu falo. E quando alguém vem na minha rede social falando. Não, Lucas. Isso daí é fake news. Não acredita nisso que não vai ter. Cara, por favor. Faça uma pesquisa antes. Ou, pelo menos, não fala nada. Então, voltando a falar sobre Homem-Aranha. Com certeza vai ser um grande feito. Vai abrir lá o multiverso. Vai chegar nos vilões. Estão guardando as sete chaves. A participação do Andrew Garfield e do Tobey Maguire para aparecer. Já está quase certo. 98% certo que eles vão aparecer no filme. Mas, vai ser uma coisa grande, com certeza, no UCM. Porém, eu acho que não é tão grande assim. Pelo menos eu. Você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. se você acha que vai ser algo tão grande como o Ultimato. Para mim, não vai ser. Por quê? Eu pensando, vendo os trailers, olhando as teorias e vendo a sua história como um todo. Eu meio que já sei o que vai acontecer no filme. Claro que não sei em detalhes. Pode enrolar os plot twists aí e tudo mais. Algumas coisas escondidas também. Pode aparecer alguns personagens aí. Enfim. Mas, meio que eu já sei o que vai acontecer no filme. Sabe? É só você ter um pouco aí de cabeça e um pouco também de imaginação para ver o que vai acontecer. Tipo assim, os vilões vão vir. Os outros homens aranhas vão vir. Para que será? Para lutar contra os vilões. E aí, você já sabe o que vai acontecer, né? Não vai ser uma coisa tão épica, tão enorme, tão gigantesca como o Vingadores Ultimato. Que entregar, claro que você sabia que ia ter lá a luta contra o Thanos, né? Que ia ser uma coisa incrível. Mas, porém, você não sabia nada de manopla, nada de quem ia fazer o quê, nem como o Thanos ia ser derrotado. Várias coisas, assim, dentro da história que você não sabia. Mesmo que você juntasse todas as informações do trailer, não sei o quê. Claro que você sabia que o Thanos ia ser derrotado. Mas você não imaginaria como ia ser a batalha final, né? Agora, tudo bem que esses vilões, o Homem-Aranha, vai ter muitos vilões, né? Pelo que tudo indica. Mas, pelo menos, não são vilões tão enormes e tão gigantescos, cosmicamente, como o Thanos. Então, eu acho que não é um filme, assim, tão pesado quanto o Vingadores Ultimato. É muito pesado, comparado a muitos filmes do CM. Mas, para mim, não tem tanto peso, assim, para bater contra o Vingadores Ultimato. Mas, o que tudo está indicando, e para a felicidade, né? Do Kevin Feige, que é o diretor lá, geral do UCM, né? Ele que manda em tudo. E também, para a dona lá da Sony, que tem os direitos do Homem-Aranha. Com certeza, eles estão, né? Rindo de orelha a orelha, porque para eles vai ser um evento épico. Eles vão receber muito dinheiro em cima desse filme aí. Bom, eu já deixei a minha opinião, né? Eu já falei aqui que eu não acho que vai ser tão grande assim. Para mim, seria um grande filme. Com certeza, talvez, entraria no top 10 de filmes mais assistidos de todos os tempos. Esse novo Homem-Aranha. Mas, não para bater o Ultimato. Porém, por que será que todo mundo está maluco para assistir esse filme? Por duas coisas. A primeira é óbvia. Spoilers. Cara, eu lembro que eu fugi de todos os spoilers. Eu consegui fugir de todos os spoilers. Fui numa sala de cinema onde ninguém, aparentemente, ninguém tinha assistido o Ultimato. Porque quando aconteceu alguma coisa assim que ninguém estava esperando, todo mundo gritava, era uma coisa de louco, era uma festa. Eu não sou de gritar no cinema. Eu fiquei lá super feliz, ficava super empolgado dentro do cinema. Mas eu não cheguei a gritar em nada. Mas fiquei super animado, super adrenalina lá em cima. Foi uma coisa que eu me fiquei muito alegre. Participei dessa história, fiz parte dessa história. Mas depois eu vi que nas redes sociais pipocavam de spoilers, cara. Tem gente que não se contenta em assistir, pegar aquelas informações e guardar para você, sabe? Ou pelo menos falar sobre o filme em alguma rede social. Ou até eu mesmo. Se eu fosse assistir, claro que no meu blog, né? Que eu critico filmes. Vou até deixar aqui o endereço para você visitar depois. Ah, e depois não se esqueça, tá? Leia aqui a descrição desse vídeo. E se você está assistindo até aqui, se inscreve no canal se não é inscrito. E deixe seus joinha, que é muito importante. Mas continuando, choveu de spoilers. Eu sei que tem algumas redes sociais e dá para você colocar lá algumas palavras-chave que você não quer ver. Tipo em época de BBB, que ninguém aguenta mais suportar o BBB, de todo mundo falando na timeline de BBB. Então você vai lá nas configurações lá e coloca BBB ou algum nome de alguns participantes para você não ver publicações daquele tipo na sua timeline, poluindo sua timeline. Então é uma boa você colocar, tipo, se você não vai assistir Homem-Aranha na estreia, ou você vai assistir por streaming, porque você não tem dinheiro para comprar ingresso, talvez. É interessante você colocar nas redes sociais se você não quer ver a palavra Homem-Aranha, assim, volta pra casa, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, Spider-Man, ou alguns nomes de alguns vilões, para não ver passar na sua timeline se alguém tentar soltar algum spoiler. Porém é difícil, porque o pessoal, ele quer ferrar as outras pessoas que não viram, sabe? Parece que o pessoal tem o prazer, tem o êxtase de ferrar a vida da pessoa, e é incrível isso. Porque eu lembro que no Vingadores Ultimato tinha lá um gif que não tinha nada a ver com o filme. Se você desse play no gif, ou depois quando você ficava vendo, ou se você passava no gif que o gif dava play sozinho, do nada aparecia lá, assim, na final do Tony Stark, estalando a manopla, né? Estalando os dedos na manopla, e o Thanos virando pó. Tipo, cara, quem ia ver aquilo lá, ia estragar totalmente a experiência de ver o filme. E tem pessoas que têm o prazer de estragar a experiência dos outros de ver o filme. Eu não entendo por que isso acontece, mas existe, infelizmente. Então por isso que o pessoal quer assistir, tá louco pra assistir no primeiro dia, pra não estragar a experiência, ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou nos primeiros dias, assim, pra fugir ao máximo de spoilers. Se você quer fugir de spoilers, realmente, não interessa só você ir lá nas redes sociais e colocar essas palavras aí pra não aparecer. Porque muitos, claro, vão escrever lá em tweets ou em postagens tais palavras pra falar sobre o filme. Mas muitos também vão driblar isso e vão colocar uma imagem importante do filme que vai estragar a sua experiência, ou vai escrever em uma própria imagem, fazer uma imagem assim, vai escrever pra quando você bater o olho e já ver e já ler automaticamente e vai estragar a sua experiência. Então isso é muito péssimo. E muitas pessoas estão fugindo disso. Então por isso que muitas pessoas querem assistir nos primeiros dias pra tentar aí a experiência total aí do filme, que com certeza vai ser grandiosa, né? Eu acredito que não vai ter tantas coisas assim pra se ver. É tipo, eu tô esperando o Toby e o Andrew aparecer. Se eu ver eles na tela do cinema, eu não vou no cinema, né? Como eu disse pra vocês. Mas quando eu assistir em streaming e ver eles, pô, eu vou ficar super animado. Porque eles vão estar dentro do UCM e é uma grande chance de eles aparecerem em futuros filmes do Homem-Aranha, né? Isso aí vai me deixar super animado. Porém é uma coisa que eu já tava esperando, né? Agora não vai ser uma coisa que, tipo, ninguém falou sobre, ninguém já tá falando nada e do nada eles aparecem. Tipo, não vai ser uma coisa tão gigantesca quando o Capitão América chamou lá o Mjolnir do Thor e ele pegou o Mjolnir. Tipo, foi uma coisa que o cinema todo foi pro chão, foi uma gritaria incrível. Eu mesmo me segurei pra gritar. Mas eu acho que não vai ter tanta cena assim, tanta coisa épica quanto Vingadores Ultimato. E claro, eu tô defendendo muito Vingadores Ultimato que pra mim foi o êxtase dos filmes de super-heróis e vai ser difícil passar ele. Em termos de qualidade de roteiro e de história e tudo mais. Claro que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai ser um grande filme, vai ser uma grande qualidade, vai ser uma super história. Mas pra mim ainda não vai bater em Vingadores Ultimato. E uma outra coisa, né? Que as pessoas estão indo aí pra comprar ingressos e tudo mais, mesmo no finalzinho da pandemia, que a gente pode falar, né? Que já estamos no final da pandemia. pandemia, é que o pessoal está cansado de ficar em casa, cara. O pessoal está sedento, tipo, louco pra ir assistir algum filme do cinema. Importante no cinema, sabe? Participar dessa história. Porque tava o pessoal indo, normal, ia assistir todos os filmes, ia com uma alegria só, eu não sei o quê. Levantava muito hype pro filme. E aí chegou o coronavírus e aí acabou tudo isso, infelizmente. Aí deu um tempo. Se não me engano, estreou aí o Bilva Negra, que muitas pessoas não gostaram. Eu achei mediano o filme, né? Não achei tão ruim quando tantas pessoas falaram, mas eu achei bem mediano. A crítica dele tá lá no meu blog, depois se vocês quiserem ver, dá uma olhada. Tem vários filmes do CM também, da DC também, animações da DC lá no meu blog. Depois eu vou agradecer muito se vocês derem uma olhada, beleza? O link também tá aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de dar uma olhada depois, tá? E depois lançou Shang-Chi, se não me engano, que é um personagem da Marvel também muito conhecido pra quem lê quadrinhos. Mas também não fez tanto estardalhaço assim. Muitas pessoas não se interessaram por ir assistir. Depois, se não me engano, estreou Os Eternos, né? Que muitas pessoas não conheciam. Muita gente fala assim, ah, é filme de herói e tudo mais, mas sei lá, cara. É importante pro CM porque eles estão ligados a Thanos, estão ligados a outros seres cosmos que vão aparecer futuramente. Porém, assim, não tem tanto peso assim mesmo. Porque tem muitos atores de peso, né? A Angelina Jolie tem muitos outros. Não é um filme assim que o pessoal vai em peso assim e fala, putz, Os Eternos, nós somos loucos pra assistir. É mais pra quem curte quadrinhos, pra quem já conhece a equipe nos quadrinhos. É difícil uma pessoa ir muito no hype se nunca leu sobre Os Eternos na vida e querer assistir esse filme e, tipo, ir com muita sede ao pote pra ver, sabe? Eu mesmo não fui assistir o Shang-Chi, óbvio, né? Porque eu não tomei a vacina, né? Já falei pra vocês, por isso que eu não vou ver o Homem-Aranha, infelizmente. Não senti vontade de ver Os Eternos. Eu ia talvez ver o Shang-Chi sim, mas Os Eternos eu talvez não iria ver. Porém, o Homem-Aranha eu iria ver sim. Então, e falando sobre o Homem-Aranha, ele foi o primeiro herói, né? Nesse final de pandemia aí que a gente tá, que todo mundo gosta. Porque o Homem-Aranha hoje, na Marvel, ele é o rosto da Marvel. Ele é o garoto propaganda da Marvel, sabe? É o herói que todo mundo curte, todo mundo vai curtir e que é o herói mais famoso da Marvel hoje, é o Homem-Aranha sem dúvida. Juntou a vontade extrema de ir no cinema assistir um filme super-herói muito bom que todo mundo conhecia. Shang-Chi, muitas pessoas não conhecem, Os Eternos piorou. Juntou essa teoria aí de juntar os Homens-Aranhas antigos, né? Nostálgicos. Tobey Maguire e Andrew Garfield. E juntou aí uma super história, que vai ter uma grande história aí de multiverso, vilões aparecendo à torta e à direita. Cara, é a fórmula perfeita. Juntou esses três, tipo, juntou a fome com a vontade de comer. Simples assim. Não tem, assim, teoria de falar, nossa, por que isso? Por que o pessoal tá tão doido pra assistir? Por que será que... Não, só isso. Porque o pessoal estava cansado de ficar em casa e estava morrendo de vontade de ir no cinema assistir uma grande produção de um herói muito conhecido. Um grande história, né? Um grande feito, né? Só lembrando que esse filme não vai fechar nenhuma fase da Marvel. Ao contrário, vai abrir uma nova fase da Marvel, né? Um novo feito, né? Não vai abrir uma nova fase, que na verdade a fase que esse filme já vai lançar já tá aberta. Mas vai abrir um grande feito pra Marvel, né? Vai abrir um multiverso, cara. Vai chegar aí os outros Homens-Aranhas aparecendo. Pode aparecer outros Homens-Aranhas aí, tipo o Miles Morales, que muitas pessoas estão apostando que vai aparecer na cena pós-crédito. A Queen também, né? A Homem-Aranha feminina lá, que ela veste branco. Esqueci o nome dela agora, mas enfim. Muita gente tá apostando também que ela vai aparecer futuramente. Mas eu acredito que nesse daqui apareça o Miles Morales. Também muita pessoa tá cogitando de aparecer o Venom. Se não aparecer agora, pode aparecer no futuro bem próximo. E nos pós-créditos dos filmes do Venom, a gente já viu que agora eles estão no mesmo universo, né? Depois dessa magia do Doutor Estranho, que todo mundo que já viu o trailer do Homem-Aranha sem volta pra casa já sabe o que aconteceu. É um evento grande, sabe? É um Homem-Aranha sem volta pra casa. Vai trazer uma coisa enorme, com certeza. Uma coisa muito importante pro UCM, porque dentro da história em quadrinhos já é super comum, né? Essa coisa de universo paralelo. Heróis que estão nesse universo aqui vão pro outro. Pra você ter uma ideia, tem um universo que só tem zumbis da Marvel, o Capitão América zumbi, o Homem-Aranha zumbi, o Homem de Ferro zumbi. Imagina eles aparecendo um dia no UCM. Cara, agora pode aparecer tudo o que for, porque o universo foi aberto, o multiverso foi aberto. Então qualquer coisa louca, qualquer coisa de outros universos, qualquer coisa que você imaginar pode aparecer. Nesse filme vai acontecer isso, sabe? As cordas vão ser abertas, entendeu? Então acredito que nos outros filmes posteriores e até nas outras séries, né? Que a Disney Plus vai fazer aí pra alimentar o UCM, vai com certeza focar nisso daí. Loki já focou nisso, né? E aí agora o Homem-Aranha vai abrir as portas pra isso, né? Então com certeza é uma coisa muito grande. O pessoal vai cair em peso pra assistir. E foi uma coisa super inteligente aí da Marvel, que juntou aí a fome com a vontade de comer. E tá super certo aí pra eles. Então vai ser um filmão e por isso aí que todo mundo tá maluco pra comprar ingresso. É site enorme caindo. O pessoal não tá errado, sabe? Não tá errado. Eu até antes tava pensando assim, putz, mas as pessoas tão, sei lá, cara, tão tipo muito malucas pra assistir Homem-Aranha. Não sei onde tá indo tanta maluquice. Porém depois eu parei pra pensar, né? Eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa a ver. Porque é muita pessoa, é muita pessoa mesmo, cara. É muita pessoa mesmo doida pra assistir esse filme. Alguma coisa tem que ter. E aí depois eu pensei, claro, tem uns spoilers que o pessoal solta. Aí depois eu falei, cara, a gente tá saindo de uma pandemia, velho. Tipo, não estreou filmes de super-heróis tão grandiosos até agora. Shang-Chi foi grandioso. Bem, trouxe um herói aí que, culturalmente, o pessoal pode abraçar, pode entrar nos Vingadores também. Mas não foi tão grandioso assim, sabe, Shang-Chi. Talvez foi muito grandioso pra quem é fã deles nos quadrinhos. Os Eternos podem ser grandiosos lá pra frente, né? Quando o pessoal tomar paixão pelos personagens. Mas até agora não. Quem curtiu mais foi quem leu o quadrinho, quem conhece já amar os Eternos nos quadrinhos. Agora, Homem-Aranha. Cara, Homem-Aranha, todo mundo tem Deus a Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha é o topo da Marvel. E aí eu falei assim, cara, juntou a vontade lá de assistir o filme, com essa pressa de assistir, porque todo mundo tava preso em casa nos cinemas. Antes estavam abrindo esse grande evento que vai ter do Multiverso. Falando aqui de novo, minha opinião, tá? O Ultimato foi bem maior. Por favor. Mas, depois de pandemia, Multiverso abrindo aqui em Homem-Aranha sem voltar ao lar, é uma coisa gigantesca. Então, juntou tudo isso, resultou no sucesso aí que a gente tá vendo. Mas agora eu quero saber de você. Você já comprou o ingresso do Homem-Aranha? Já tá com o ingresso em mãos? Você vai no cinema mesmo recebendo spoilers, você não liga pra isso, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer no filme. Então, você só vai pra se divertir e fazer parte dessa história, né? Que vai ser uma coisa histórica. Você vai esperar fazer assim, streaming, porque você não vai com medo de pegar o coronavírus ou medo da aglomeração? Ou você não tem dinheiro pra comprar o ingresso? Você acha que Homem-Aranha sem volta pra casa vai ser tão grande quanto o Vingadores Ultimato? Não estou falando de ingresso, tá? Não estou falando de venda de ingresso. Eu estou falando de história, de enredo, de junção de personagens, porque aqui o Homem-Aranha vai juntar só os personagens mesmo do Homem-Aranha. Se não me engano, talvez pode aparecer o Demolidor, enfim. Estavam falando aí, não sei de nada, né? É só uma teoria. Porém, só focada no universo Homem-Aranha. Ultimato focou no universo Marvel em si, que já tinha tudo apresentado, sabe? Então, é totalmente diferente. Então, você acha, mesmo assim, que só focado no universo Homem-Aranha, que sim, é muito, mas muito, mas muito rico, muito extenso, você acha que vai ser tão grandioso assim quanto o Vingadores Ultimato? A história. Não estou falando de ingressos, beleza? E também me fala aí se você acha que Homem-Aranha realmente é a cara da Marvel atualmente, beleza? Ah, e também se quiser falar assim, você fala aqui embaixo se você já assistiu Shang-Chi e se você já assistiu Os Eternos e se você achou os filmes tão grandiosos assim, ou se foi Medianos e se você está no meu time aí que acha que esses personagens podem evoluir, sim, mas num futuro próximo da Marvel, não agora, né? Porque realmente, como eu disse para vocês, quem se entusiasmou mesmo com Shang-Chi e Os Eternos foram quem já conheceram essa galera nos quadrinhos. E só lembrando que essa entrada aí do multiverso vai abrir realmente várias portas. Muitos estão especulando que o Quarteto Fantástico, o filme do Quarteto Fantástico, pode estar totalmente ligado ao multiverso, porque eles já existem, né? Mas estão em um outro universo e talvez o Parker vai pedir ajuda ao membro do Quarteto Fantástico, o Homem Elástico, para alguma ajuda aí, porque sempre ele está envolvido em uma enrascada e nos quadrinhos ele já pediu ajuda ao Homem Elástico para ajudar ele a se livrar do uniforme negro que ele já se vestiu, né? É uma história bem antiga do Homem-Aranha, é essa. Mas ele já foi e encontrou o Quarteto Fantástico para se livrar contra o uniforme negro que ele se vestiu e não estava conseguindo tirar. Acho que eles eram um simbionte parecido com o Veno. Então vai ser bem bacana. Um dia é uma cena pós-créditos, né? Imagina, de algum filme futuro, porque nesse daqui eu acho impossível, do nada aparece o Homem Elástico e aí do nada aparece lá o Homem-Aranha entrando no universo pedindo ajuda para ele, não sei o quê. Cara, vai ser uma coisa de estourar os miolos, porque realmente o Quarteto Fantástico é um filme que os dois, para falar a verdade, os dois lá da Fox que teve, com a Jéssica Alba, que era a mulher invisível, que era essa mulher muito bonita, incrível. Eu achei essa duologia, que infelizmente só teve dois filmes, eu achei bacana, eu curti. Esse novo Quarteto Fantástico, novo, foi o último da Fox, que tentaram rebotar, eu não achei tão bacana assim, sabe? Claro que tem tanta importância para o Doutor Destino, que é um vilão casca grossa, incrível e que consegue peitar os Vingadores assim, simples, sabe? Porque ele tem muito poder, ele mexe com magia, mas nos filmes não conseguiram dar tanta importância para o vilão assim. Então, por isso que todo mundo não gosta desses filmes. Mas tirando essa parte e tirando também o Galactus ser uma nuvem negra aproximando da Terra e do lado do Sufis da Prateada parece ser um filme, que eu achei muito bobo essa parte do Galactus ser uma nuvem negra tentando comer a Terra. Não sei de onde tiraram isso. A credibilidade foi pouca grana que tiveram para fazer o Galactus em CGI, mas enfim, eu achei super bacana. Agora, depois teve um reboot que eu não achei tão bacana assim, mas eu até curti um pouco, sabe? Eu curto muito o Quarteto Fantástico e vai ser muito bacana ver eles no UCM o mais rápido possível. E só reforçando aqui, com a entrada do multiverso vai abrir aí o Quarteto Fantástico, vai abrir aí o Blade também chegando, o Caça a Vampiras, e vai abrir também aí é o X-Men. X-Men vai abrir com certeza o X-Men. Com certeza eles já vivem, né? Em algum lugar aí, de outro multiverso que são heróis, né? Naquele universo. E agora eles vão pular aqui para esse universo. Só lembrando que o Deadpool já faz parte do UCM aí, quando o Deadpool ele fez um react aí com aquele filme do Ryan Reynolds, né? Para promover, e ele conversou com um amigo do Thor, se não me engano. Então quer dizer que ele já está aí dentro do multiverso, ainda está fazendo parte, ele só não apareceu ainda. E estou rezando aí para estrear o filme do Deadpool 3, que estou maluco para assistir esse filme. Bom, eu já me estendi demais, era só para me falar sobre o Homem-Aranha, eu já falei sobre o Quarteto Fantástico, o X-Men, Deadpool, enfim. Então, me falam aí se vocês estão curtindo aí, se vocês vão assistir Homem-Aranha sem volta para casa, se vocês vão assistir por streaming, se vocês já conseguiram sua ingressa, se você ainda não conseguiu, se você não está lidando muito para assistir no começo, se você vai assistir depois, não tem problema. Bom, comenta aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e não se esqueça, continue ligado!